Pesquisas apontam que a crise financeira impulsionada pelo período pandêmico continua contribuindo para o aumento da inadimplência em todo o país. Vamos saber os principais motivos desse endividamento e os desafios para o novo governo conter o endividamento da população na reportagem de Natália Carvalho. Pelo nono mês consecutivo, a inadimplência aumentou no país, chegando em setembro à marca de 68 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo o mapa de inadimplência e negociação de dívidas do Serasa. A soma de todas as dívidas no país passou de 295 bilhões de reais. Estima-se que cada inadimplente possui cerca de 4 mil reais em débitos. Uma outra recente pesquisa do MFM Tecnologia e do Instituto Locomotiva constatou que 30% dos lares brasileiros têm dívidas em atraso e 82% dizem que as dívidas afetam diretamente a saúde mental. Um outro dado que chama atenção é o número de jovens inadimplentes. No Serasa, o público de 25 a 29 anos somam 46% de negativados. Sou eu como milhões de brasileiros, né? Todos estão com a vida nascer, dívida no comércio, sem poder pagar. Dividada mesmo, quero que pelo menos no próximo ano melhore tudo. Geralmente não tem emprego, não tem nada e o auxílio também muitas vezes não é aprovado e aí vai crescendo cada dia mais. A Covid surgiu os lockdowns. Com o lockdown ninguém poderia sair de casa. Então muitos negócios, principalmente pequenos e médios negócios, começaram a fechar portas. Com isso, o brasileiro reduziu as suas receitas. Muitos declararam falência de suas empresas e com isso começaram a tomar crédito na praça. Só que ao mesmo tempo, a taxa de juros começou a aumentar. Em um pouco tempo, muito, né? O aumento foi significativo justamente para controlar a inflação. O crescimento do PIB brasileiro promete ser um desafio para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2023. Com a inflação e orçamento apertado, o governo do PT conseguiu reunir assinaturas suficientes para a tramitação no Senado Federal da chamada PEC Furateto ou PEC da Transição. Na prática, a proposta prevê retirar 198 bilhões do teto de gastos para assegurar o pagamento do Bolsa Família. O texto apresentado pelo senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento geral para o ano que vem, prevê ainda a retirada de 23 bilhões para investimentos, caso haja excesso em arrecadação. A medida, no entanto, para alguns economistas pode ser um tiro no pé. Estourar o teto de gastos também aumenta o risco fiscal do país, fazendo com que o Estado gaste cada vez mais e não aumente as suas receitas. Uma missão muito difícil para aquecer a economia e diminuir a inadimplência do brasileiro. Quem quer começar o novo ano com as contas no azul tem uma oportunidade única. É o feirão Serasa Limpa Nome. As ofertas vão até o dia 5 de dezembro. Para negociar, basta acessar o site do Serasa ou baixar o aplicativo. Mas a principal estratégia para evitar chegar nesse ponto, segundo a economista, passa pelo corte de consumo. Esse novo governo vai entrar que ele, de fato, invista em educação e, principalmente, educação de base. E que coloque, sim, a educação financeira como uma das prioridades. Inteligência emocional também, empreendedorismo, para que empodere o brasileiro e faça com que ele tenha controle do seu dinheiro e, assim, controle da sua própria vida.